Na última segunda-feira, no Jardim Independência, terceira parte em Sarandi, o adolescente Lucas Ferreira Pesciano, de 15 anos, levou um tiro na cabeça após apontar um revólver que era de brinquedo para os policiais militares de Sarandi. O irmão de Lucas, Anderson Ferreira, também estava com um simulacro de arma de fogo e foi detido. O superintendente Carlos de Oliveira, da Delegacia da Polícia Civil de Sarandi, fala sobre o risco de andar com um simulacro de arma de fogo. Na realidade, o policial não tem a obrigação de adivinhar que trata-se de uma arma de brinquedo ou arma de verdade. Agora, o que está sendo feito é o que a lei determina. Todas as pessoas envolvidas estão sendo ouvidas, aos poucos, inclusive os policiais militares e familiares já prestaram depoimento aqui na Delegacia. Foi instaurado um competente inquérito e também a Polícia Militar, através do comando do 4º Batalhão, instaurou o IPM para apurar as responsabilidades referentes aos policiais. No dia do fato, o irmão do rapaz aqui do Lucas, o Anderson, ele foi trazido aqui para a Delegacia, foi ouvido e liberado na sequência. Sim, ele foi ouvido, prestou depoimento, esclareceu alguns pontos e, ao contrário do que noticiou a imprensa local, às vezes ele não ficou preso. Ele foi ouvido e liberado. Lucas Ferreira continua internado aqui no Hospital Metropolitano de Sarandi. Ele está em coma, respirando por ajuda de aparelhos. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Alan Jones, repórter André Almenara, para o Maringá Urgente.